De volta por aqui, meus amores, trazendo as últimas tretas, os últimos barracos aí da Grande Conquista pra vocês que estão acompanhando aí e gostam de ficar por dentro desse tipo de conteúdo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o teu like, tá bom? Pra você ficar recebendo diariamente aí as nossas informações. E como eu já falei pra vocês, a gente vai estar trazendo aqui só as bombas, só as polêmicas, só as tretas, só os arrancar rabo. Que é o que interessa contar pra vocês nesse canal de fofoca de reality. Gente, ontem eu teve a dinâmica e teve muita confusão, né? O Haddad foi ali bastante humilhado, detonado pela maioria dos seus arquirrivais. Mas não foi só isso que marcou, não, a situação do Haddad. Teve também o quebra-pau ali do Bruno, juntamente com a Kátia. A Kátia foi chamada só de falsa ali, mas a gente vai trazer mais conteúdo no próximo vídeo pra vocês aí sobre a dinâmica de ontem que rolou tudo e mais um pouco. A gente vai focar nesse vídeo pra contar pra vocês aí sobre a treta que houve ali da Lise com o Bruno. A Lise acabou ali detonando o Bruno na cara, chamando ele de falso, de traíra, que ele era uma verdadeira comédia. E também a gente vai te contar aqui nesse vídeo sobre o poder da Lise, que ela ganhou um poder. E ninguém sabia, até então, qual seria aí a consequência do poder, né? O que esse poder revelava. Uma grande surpresa vai acontecer, vai mexer ali no jogo bastante com esse poder que a Lise acabou adquirindo. A gente sabe que a Lise estava ali, né? Depois da eliminação, da última eliminação que foi com a Edilaine, onde ela voltou, ela foi pra disputa e acabou voltando, se livrando ali da zona de risco. Mas a gente sabe que semana a semana, né? São novas emoções e a Lise acabou respirando com a conquista desse novo poder aí que a gente vai já contar pra vocês. Mas voltando aqui à treta deles agora há pouco, né? Durante a manhã de agora há pouco, ela acabou chamando ali o Bruno pra uma conversa e acabou ali perdendo ali o controle das emoções. Acabou detonando ele, dizendo muita coisa na cara. Porque o Bruno, depois que a Edilaine saiu fora do jogo, ficou só o Caio, ele começou a perceber, né? Que o negócio não estava muito bem ali pro Caio e pro Edilaine. Então ele acabou se aproximando um pouco mais do Breno e da Liseane. A Liseane acabou percebendo e disse isso na cara dele. Quando a Edilaine estava no jogo, o Bruno não saía ali do sovaco da Edilaine e do Caio. Quando ele viu que a Edilaine saiu, que a Lise provavelmente estaria forte, né? Que o casal, o público não estava gostando de Caio e Edilaine, o Bruno acabou ali procurando se aproximar de a Liseane. E a Liseane acabou, né? Vomitando tudo o que ela estava achando da situação na cara do Bruno agora há pouco. Quando ela passou que, cara, olha, eu fico impressionada com a tua capacidade, com a tua cara de pau de ser tão falso, de ser tão fingido. Tanto comigo quanto com o Breno. Quando a Edilaine estava aqui, tu não queria saber da gente. Agora tu se aproxima da maior cara de pau, porque tu está vendo que o teu também está na reta. Juntamente com o Caio. Tu sabe que se a Edilaine caiu, vocês podem também cair. Aí ele disse, mas tu está muito prepotente achando que tu vai ficar. Aí ela disse, não, acontece que os números mostraram. Ela saiu. Então, tu quer que eu pense que ele pode ser o próximo assim como tu. Aí ele falou assim como tu também. Exatamente, mas eu não estou sendo falsa. Eu estou sendo eu mesmo. Eu estou sendo verdadeira. Eu não estou sendo como você. Você se afastou de mim. Você não saia do sovaco da Edilaine e do Caio. Você não saia da cama deles. Quando é agora que você veio que o jogo virou, você veio para cima da gente. Então, assim, não vai rolar. Está comigo. Falsidade não rola. Eu posso ser o que for. Posso ser doida. Posso ser crucificada por uma série de coisas. Mas falso eu não sou. E você está sendo falso. Então, assim, eu não quero amizade com gente falsa. Não quero você próximo de mim. Não quero a tua amizade para absolutamente nada. Digo na tua cara que eu não vou estar mandando recado. Tu é falso. Tu é fingido. Tu é manipulador. Entendeu? Tu fica onde é conveniente. Então, para mim, isso daqui não vai rolar. A nossa amizade vai parar por aqui. Ele disse, mas eu não estou fazendo o castigo da tua amizade. Tu que veio conversar comigo. Ela disse, pois é. Eu vim esclarecer os pontos com você. Eu vim esclarecer porque você anda com a cara feia para a gente dentro da casa. Aí o Breno pegou e falou. É, realmente tu fica. Tem hora que tu fala com a gente na festa. Ele olhou para a minha cara. Aí ele disse, mas eu não tenho vontade de olhar para a cara de vocês. Ela disse, estou pronto. A gente não tem o que estar com esse papo aqui. Aí eles disseram, realmente esse papo aqui não tem que existir. Já que a gente não tem afinidade. Ela disse, não. Você está funcionando a barra. Eu estou dizendo para vocês. Deixando bem claro que eu não quero aproximação. O que a gente é falsa. E aí a Lisiane se levantou. Aí o Bruno se levantou. Não querendo papo mais com eles dois. E se levantou. Deixou a Lisiane e o Bruno. Breno falando só. E aí a Lisiane disse, é mal saber ele do meu poder. E eu vou usar esse poder em todo. Vou ficar surpresa aqui dentro da casa. O poder da Lisiane, que ela ganhou ali, vai mexer muito no jogo. Por conta de que o poder dela é o seguinte. Ela tem que pegar todos os votos da pessoa que teve mais votos. Ela tem que pegar e jogar em quem ela quiser. Então aí vai ficar na mão dela. A gente jogar em quem ela não tem afinidade. A gente acredita aí que ela possa jogar em no Caio. Ou até mesmo no Bruno, já que ela teve embate também com o Bruno. O Bruno que foi bastante falso com ela aí nos últimos dias. Enquanto a Edilânia ainda estava. Pode tentar se fazer de amigo. Mas o Bruno é bem cobrinha ali dentro. E a Lisiane e mais o Breno estão bem espertos ali. Estão jogando bacana. Então, gente, o poder ali da Lisiane foi revelado. Que é esse. Ela vai poder pegar os votos de quem nos mais votados. Vai poder trocar. Ou seja, ele votar em quem ela quiser. Vai ser bom de mais de vez a formação de zona de risco. Que promete aí as fortes emoções, galera.